Música Eu quero encontrar um vídeo hoje Eu venho porque eu vi um vídeo da Tata lá pela internet Eu senti muitas energias, né? Faz um tempinho que eu quero colar aqui, mas não consegue Eu cresci na França É pra isso que eu tenho um sotaque E eu hoje moro no Grajaú, eu voltei Faz minhas terceiras anos aqui, né? Tui longue Tui longue Tui longue Então eu canto e falo pra me libertar Eu canto e falo pra me lembrar Pra me lembrar da nossa história A todos A todos A todos que tentaram apagar a minha raiz A todos A todos que me falaram Essa família não é sua Essa família não é minha, não? Então é isso? Eu nasci sem história Eu nasci sem história Mas eu me lembro Mas eu me lembro Eu me lembro de você Eu me lembro de você Eu nunca esqueci Eu me lembro Eu me lembro Eu não esqueci Eles levaram sua filha Eles levaram sua filha Liberdade para quem? Para quem? Quantos sofrimentos Ex-colonia, Argélia, Marroco, Senegal Vem aí, vem Luta pela liberdade Liberdade para quem? Para quem? Na escola, quem fala? Das famílias destruídas, quem fala? O silêncio O memória Quem fala? Quem fala das filhas desaparecidas, quem fala das filhas violentadas, quem fala das filhas estupradas, quem fala? Quem fala das nossas mães, quem fala da minha mãe, quem fala? Eu não esqueci Eu me lembro Porque eu sou née aqui Eu sou née aqui Eu me lembro Eu sou née aqui Eu sou née aqui, quem fala sofrance Nos larmes parlent, nos larmes parlent Oubliei mes racines, non Se eu as ouvido, non, eu vou as encontrar Vamos nos encontrar, vamos nos souvenir Com elas, eu aprendi o que? O passado de minha família, a história social de meu país Eu vou conhecer A história social de meu país, eu vou conhecer A história social de meu país, eu vou conhecer A história social de meu país, eu vou conhecer Oh, preta, sã consciente Mon país meurt e ninguém l'entend Tu vois, tu entends pas La nuit, o petit matin, o ritmo do silence Na favela, então eu escolhi Quo? Eu escolhi De portar a voz de meus sãs Eu escolhi De portar a voz de meus sãs Liberté para quem? Liberdade para quem? Para quem? Eu me lembro Eles Levaram seu filho Eles Mataram ele Pá Bala na cabeça Bala perdida Dispareção dos corpos De manhã De manhã Chacinha no Jardim São Luís Oh, meu irmão Oh, meu irmão Pedro Oh, minha irmã Renata Oh, minha irmã Sámia Oh, meu irmão Oh, meu irmão Chacinha de madrugada Aonde? Cantinho do céu Oh, meu irmão Eu me lembro Eu me lembro Liberdade para quem? Para quem? Liberte por que? Liberte por que? Ah, não, eu chanto Ah, não, eu chanto Por me liberar Eu chanto Por pa' oublier Eu chanto Por me souvenir Ah, não, eu chanto Então, hoje Eu falo Eu tô aqui Tem vez Eu nem sei Sou filha de quem? Sou filha de quem? Da liberdade? Liberdade para quem? Para quem? Quantos sofrimentos Mas hoje Tô aqui Pra quem nasceu aqui Temos memória Pra quem morreu aqui Temos memória Porque sou filha das lágrimas Da minha mãe Uhul 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 Uhul